Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento, estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança serviço do cliente, pilagem, marcas e patentes, a marca que registra, eficiência e recursos humanos, a eficiência que sua empresa precisa, Paulo Tucazan, ortodontia e associados, a certeza de um bom tratamento, Casa Sol, a família da construção, Hotel Pousada Salto Grande, natureza e conforto junto à represa, Quality Hotel Sun Valley, onde o conforto se une à praticidade moderna, alugue um carro na Unidas, os melhores quilômetros de sua vida, 93 eletrônicos, tudo em informática e eletrônica, Saison, a sua concessionária Renault para Amaril e região, PET Imagem, clínica veterinária e diagnóstico por imagem, Um, investimentos, o atendimento personalizado que você merece. A incubadora de empresas de Amarilha tem motivo para comemorar. Sete empreendimentos foram pré-selecionados para o programa Prime, desenvolvido por uma entidade vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que visa estimular produtos e serviços inovadores no mercado. O CIE teve uma importante prova de seu êxito durante o mês de junho. Sete companhias participantes foram pré-selecionadas para o programa Primeira Empresa Inovadora, também conhecida como PRIME, desenvolvido pela financiadora de estudos e projetos FINEP, entidade vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O programa Prime é uma primeira empresa inovadora, é um programa ligado ao FINEP, que tem o objetivo de selecionar projetos e processos inovadores dentro das empresas. O programa Prime, apoiado pelo SEBRAE São Paulo, visa auxiliar empreendimentos com menos de dois anos de existência e que tenham produtos ou serviços inovadores para o mercado. É um recurso do FINEP destinado às empresas inovadoras, ou empresas que queiram implantar projetos de produtos ou serviços inovadores. Ele tem aí um recurso de 120 mil por empresa, a ideia é que as empresas possam aí viabilizar os seus negócios através dos seus planos de negócios, dos planos de negócios que foram apresentados. Os parceiros em Marília, o Centro Incubador de Empresas está ligado com o UNIVEM, o SEBRAE e a Prefeitura Municipal. Mais de 260 empresas de todo o país se inscreveram, sendo que 160 foram pré-selecionadas. As duas próximas etapas incluem a fase de treinamento e detalhamento de projetos de cada empresa. A primeira etapa foi a apresentação da proposta, depois passaram para a segunda etapa que foi o treinamento realizado em Ribeirão, e agora eles entram na terceira etapa que é a apresentação de documentação, realização de visitas técnicas pelos avaliadores e um plano de negócio mais detalhado. A lista final dos aprovados será divulgada no dia 30 de setembro. As empresas selecionadas receberão 120 mil reais a fundo perdido e terão um prazo de um ano para executar o projeto. A importância do kit-prime é essa, é deixar a gente com mais recurso, pagar pessoas, para que o projeto tenha uma alavancagem bem mais alta. Ele favorece a gestão. Então, inicialmente, ele capacita as pessoas que estão aqui internas, para que elas possam dar continuidade, possam se capacitar para dar andamento nesse projeto que é desse tamanho. Nós iremos contemplar o Brasil todo, é essa ideia. Então, as pessoas precisam ser capazes, estarem capacitadas, estarem trabalhando tranquilamente, para que o projeto realmente tenha andamento e cumpra o seu objetivo. A gente tem bastante o conhecimento técnico, e esse recurso vem justamente para suprir essa carência de excelência administrativa que a gente não tem. Então, ele vem para dar a base para a gente poder crescer. Esse recurso vai ajudar muita gente nas consultorias de gestão e de mercado. Sem ele, eu acho que esse projeto talvez não sairia do papel, por causa que, além de ser um projeto grande, então, ele é totalmente essencial para estar realizando esse projeto. E veja a seguir, Prêmio Visa Estimular Produtos e Serviços Inovadores no Mercado. Eles foram selecionados na primeira fase, o que já é uma grande vitória para nós.